É nerd ruim Rapaz, tá complicado Quem aí ontem Viu a live do Flow Games Quem ontem Viu a live do Flow Games Rapaz, a live caiu acho que 10 vezes Tu falou, tá falado Pô, sem nada não, mané Ué, chat, pô Já tô me sentindo malzão Por causa dessas paradas aí, véi Porque tá o osso Tá o osso gordo E aí Blaine, 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 Sonny, Blaine, 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 Sonny, Blaine, Blaine, Sonny, Blaine, Sonny, Blaine, Blaine, Sonny, Blaine, Sonny, Blaine, Blaine, Sonny, 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 Bl O bom de você aparecer menos E fazendo academia É que toda vez que aparece Dá para ver que tá mais fino Mano Chat Eu tô uma semana sem academia Mais eu acho Não, tô confessando pra vocês E vou confessar pro Zé Roberto Tô na bad chat Não tô afim Tô me afogando em trabalho Não sei se vocês sabem Mas assim, eu voltei a trabalhar, né Hoje eu trabalho mais do que Faço YouTube, live, essas coisas Então É ué, é a vida, né A vida vem, a vida cobra Abandonou os treinos Não, a alimentação tá firme, né Tanto que eu acabei de comer uma carninha seca aqui agora Ah, pô, é top? Não, não é top Mas, mano, a alimentação tá fino do fino do bino Trabalho com TI, mano Ah, as contas chegaram Tô mal, chat Trabalho é trabalho pra mim Não tem essa, não Entendeu? Banco de dados, desenvolvimento Voltei Eu voltei a desenvolver Fazer um tempo já Trabalho com gerência de projeto Consultoria, né Mas eu trabalho pra mim também, mano Muito Trabalho nas empresas, entendeu? Tá Ô, chat É aquilo É a realidade hoje Minha Não vou dizer Dos Dos criadores de conteúdo, né É a minha realidade, velho Eu tenho minhas paradas Técnico de informática Graças a Deus Não, não preciso Assim, já foi a época De eu mostrar meu cofrinho Pra as pessoas Já foi a época já Sem correr atrás, mano Tô correndo atrás dos meus sonhos aqui É, minha correria Mas eu não Viu lá, né Canal tá bonitinho Não deixei de fazer conteúdo Livezinha Tá daquele jeito, né É Eu dei uma parada com o Jefinho Foi proposital Não foi Ah, por que não? Eu quero experimentar mesmo De boa Mas assim Eu vou ver se arranjo uns conteúdos Pra gente fazer de Jefinho Eu quero sentir mais essa parada Entendeu? Sem ficar fazendo os personagens Eu quero Onde are Aqui Ah, o Cauê ali, mano Pô, tá aqui Um Midnight Club, brother Desculpa E eu não vou te dar calote, não Valeu Fica tranquilaço Eu sei que tu tá com medo Mas eu não vou te dar calote, não, brother Fica Fica, viu, mano Rapaz, se eu te der calote Tu fode com a minha vida É diferente Influenciador não pode dar calote nas pessoas Entendeu? Agora as pessoas podem dar calote de influenciador Esse é o brabo E eu já tomei vários Nossa senhora Beleza, mano Fica em paz Relaxa Mas, ô Ô chat É essa paradinha aí, mano Então Assim Eu vou parar de fazer live? Não, mano Tem meus contratos Tem minhas paradas Entendeu? Alguém escorregou Só que eu tô correndo atrás dos meus sonhos aqui Qual melhor areadite e Douglas? Tu fazendo engenharia de software? Não sei pra qual lado ir ainda, cacá Banco de dados Inteligência de negócios Até o warehouse É a área que eu gosto É a área que eu atuo hoje Não sei se é ultimamente É a área que dá mais dinheiro Entendeu? Mas é isso aí, mané O Nobreza ali falou tudo No Biseira Dados é igual a dinheiro Não tem como Não tem como